E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dar a moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho. E toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu estou aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Botafogo 0x0 contra o Bahia em Salvador, graças a John, o Salvador. 24ª rodada. Passa simplesmente magnífica. Bahia. Milagre na Fonte Nova. Jogo em que Salvador foi o goleiro do Botafogo. Defendeu o John. John, John. Sensacional de novo. Antes de mostrar as defesas do John, a gente tem que dizer que não foi só ele o fator decisivo para o 0x0. No primeiro tempo, por exemplo, Luiz Henrique rolou para o Almada e o Gabriel Xavier cortou o chute. No segundo tempo, Marcos Felipe saiu bem na jogada do Igor Jesus. Por um triz, essa bola não vai no gol. E essa bomba aí do Marlon Freitas? Marlon, na trave! Pancada, hein? E o Marcos Felipe, ó, já tocou nela. Igor Jesus também teve outro quase. Na trave! Uma cabeçada dificílima, porque a bola desviou. Depois, mais duas cabeçadas. Uma do Bastos. Toque de cabeça do Bastos. A bola voltou e vai para fora do gol. E outra do Igor Jesus. Toque do Igor. Marcos Felipe, uma bola traiçoeira. Pois é, o Marcos Felipe estava bem. Mas o cara, o cara mesmo, foi o John. 36 do segundo tempo. Bahia com pressa, querendo ganhar o jogo. Bola na área para o Tassiano. E olha isso! Tassiano, defendeu o John! Milagre na Fonte Nova! O John faz uma defesa simplesmente magnífica! Que defesa do John! Mais difícil do que pegar um pênalti essa bola aí. Meu caro Luiz Roberto, se é mais difícil que pegar pênalti, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que o Tassiano estava mais perto da pequena área do que da marca do pênalti. Tudo bem que o chute não obrigou o John a se mexer muito, né? Só que a partir do momento em que o Tassiano pega na bola, o John tem menos de meio segundo para reagir. É tão rápido que nesse tempo não dá nem para falar uma palavra. Quer ver? Tassiano. Goleiro. Defesa. Bota a bola. John é mais curtinho, dá para falar. John. Nome curto e atuação gigante. Porque depois dessa do Tassiano, ele ainda pegou mais três. Uma do Jean Lucas. John. De novo. Uma do Santiago Arias. John. Sensacional de novo. E uma do Lúcio Rodrigues. Vai sobrar com o Lúcio Rodrigues. John. De novo. Que tarde do John. Sobrou até para o Bastos na comemoração. Fico feliz. Fico feliz pela partida. Criamos bastante. Merecemos. Saímos com o resultado positivo. Mas agora é levar o empate. Temos um jogo em casa muito importante agora no final de semana. Esse jogo em casa que o John está falando é sábado contra o Fortaleza que agora é o líder do Brasileirão. Se aproveitou desse 0x0 aí do Botafogo. Venceu o Corinthians por 1x0. Gol do Iago Pikachu. Então é o seguinte. Vem jogaço por aí. Líder contra vice-líder no Nilton Santos. A torcida do Botafogo torce para dessa vez o time acertar o pé ou a cabeça. Porque lá atrás o John está pegando tudo. Bom, está aí o goleiro John que fez muitas, realmente muitas e muitas defesas nesse jogo contra o Bahia. Quando é para a gente falar mal aqui, macetar, a gente maceta. Mas quando é para elogiar, a gente tem que estar aqui para elogiar também, né? Foi um jogão. Eu acho que o Botafogo poderia ter vencido. Eu acho que o Bahia poderia ter vencido. Eu acho que realmente poderia dar um empate. Eu acho que o empate foi até mais justo. O Botafogo teve duas chances ali muito claras de gol que conseguiu superar o goleiro do Bahia. Mas parou na trave. Duas bolas na trave. Faz diferença. E o goleiro John do outro lado conseguiu fazer defesas assim espetaculares que garantiu também um empate. Um pontinho fora de casa não é tão ruim. Ruim foi que o Fortaleza venceu. Assumiu a liderança com um jogo a menos. Essa foi a parte ruim. E olha que o Corinthians perdeu gol. Mas o Corinthians perdeu gol assim de cara, né? Inacreditáveis. E para esse jogo de sábado, que vai acontecer entre Botafogo e Fortaleza, já foram vendidos mais de 12 mil ingressos. E a venda para o público geral já está aberta a partir de 30 reais. Então olha só. Esse jogo tem tudo para ser com ingressos esgotados. É o jogo do líder versus vice-líder. Mesmo que o Botafogo tivesse vencido ontem, seria líder quando versus vice-líder. E assim é só trocar a posição. O Botafogo está a um ponto do Fortaleza. E não existe outra possibilidade. Mas vai ser a vitória para poder se manter na liderança. Porque, como eu falei, o Botafogo está a um ponto atrás. Se vencer, fica dois à frente. E o Fortaleza tem um jogo a menos. Porque se vencer esse jogo a menos, ele ultrapassa o Botafogo novamente. Fica novamente com um ponto. Então o Botafogo não pode pensar em empatar e nem perder. O Fortaleza, um empate seria lindo. Porque ele se manteria na liderança. Com um jogo a menos, poderia abrir quatro pontos aí, quem sabe? Então assim, é vencer, vencer e vencer. O Botafogo vai ter essa semana de descanso. Depois de um jogo em cima do outro. Só jogos decisivos, com as Libertadores aí em cima. Dois jogos contra o Palmeiras muito difíceis. Pegando o Clássico. Ah, mas vencemos muito fácil. Não, mas foi um jogo desgastante contra o Flamengo. Então assim, depois dessa sequência aí, muito corrida do Botafogo. Com alguns jogadores tendo que se preocupar um pouco mais para não se machucar. Vai ter essa semaninha de descanso. Não vai precisar viajar para pegar o Fortaleza, jogar em casa. Então o jogo só acontece sábado, hoje é segunda-feira. Então vamos dar esse descanso merecido aos jogadores. E aí sábado é entrar com sangue nos olhos, vontade de ganhar. E não pode perder as chances que o Corinthians perdeu ontem. Que coisa. E eu acho que não vai perder. Eu acho que o Fortaleza não vai aguentar a pressão. O Botafogo vai impor sobre eles aí. Então tem que vencer. Vai estar a cada cheia. Então garanta, seu ingresso vai ficar bonito. E o goleiro já, como eu falei, às vezes vem jogando umas partidas estranhas. Saindo na bola estranha. Jogando muito adiantado. Dando espaço para os adversários chutarem. Ontem realmente ele fechou o gol. E é isso. O Arthur Jorge mesmo elogiou seus jogadores. Achou o empate justo também. E é que o Botafogo tentou aproveitar as chances. Parou na trave. O goleiro do Bahia agarrou bastante também. Quando a gente conseguiu vencer ele, furar ele. A gente parou infelizmente ali na trave. Bom, mas sábado vai ser uma outra história. E o jogo contra o São Paulo, sabe a data aí? Se eu não me engano, o jogo acontece dia 18 do 9, mês que vem. Primeiro jogo aqui, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. Eu não tenho certeza se é dia 18. Mas é por ali. Por ali. Tá? Então é isso. Você vai ir. Descansa agora. Depois teremos jogos importantes novamente aí pela frente. Brasileirão e sua reta quase final. E Libertadores estamos na quarta de final. Ah, e o coração, né? A vida de Botafogo está bem complicada. E o Campeonato Brasileiro bem enrolado. O Palmeiras e o Flamengo venceram. O Fortaleza venceu. O Botafogo foi o único que está ali que empatou. Mas também foi o único que jogou fora de casa, né? O Fortaleza jogou em casa. O Flamengo no Maracanã. O Palmeiras não jogou na Aliança, mas jogou em São Paulo. A torcida toda praticamente deles. Mas aí fica um pouco mais difícil. Mas assim, o empate realmente não é de se jogar fora. Contra um bom Bahia. Um time bom. Tá bem treinado. Com bastante elenco aí pesado também. Foi um dos times também que mais investiu na janela. E o Arthur Jorge já falou que faltam poucos dias para fechar a janela. E ele ainda precisa de reforços. Então o Botafogo continua nessa busca aí para alguns reforços. Alguns setores do Botafogo, como Zaga, Lateral. Que ainda precisa aí de um pouco mais de atenção. Bom, galera, eu vou ficando por aqui qualquer informação importante do nosso Botafogo. Eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Fui!